Estamos de volta com o programa da Comunidade. Não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. A gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora, todo dia, a gente vai ter esse momento gostoso aqui no Agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveita que vai lá no supermercado, coloca na lista e não deixa de comprar trigolino. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados, só de falar já me deu água na boca, que são perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. Ah, tem os wafers também, que por si só já são incríveis e dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque trigolino é feito com amor, todo amor e carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome aqui de Manaus tem Trigolino, pode procurar. Trigolino é tudo de bom, de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Depois da dica, a gente começa a ronda policial do programa da comunidade. Você vai acompanhar informações direto da Zona Leste de Manaus, no São José 2, onde um homem acabou sendo morto, com seis tiros em uma emboscada. O caso é investigado pela polícia e os detalhes você acompanha na tela. No São José, Jorge Rodrigues, de 20 anos, foi morto com pelo menos seis tiros. Segundo moradores, os bandidos chegaram em uma moto e efetuaram os disparos. No momento do crime, a vítima estava acompanhada com outro homem, que fugiu com os criminosos. Para a polícia, o crime foi um acerto de contas por dívida com o tráfico de drogas. Continuamos com a ronda policial do Agora, trazendo informações desta vez na Zona Sul, Márcia Lasmar. Também foi um homicídio, Amaral, e o homem foi morto no Crespo. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Danilo Alves, na tela. Mais um caso de homicídio foi registrado em Manaus, desta vez no bairro Crespo, na Zona Sul. A vítima foi um jovem, entre 20 e 25 anos, que levou dois tiros nas costas. Segundo informações, a polícia afirmou que dois homens, um a pé e um outro na bicicleta, abordaram um rapaz na rua João Dias. Os suspeitos fugiram, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Danilo Alves para o Agora. Obrigada, Danilo. E como se não bastasse, Amaral, também teve outro homicídio na Zona Centro-Sul. Exatamente, um homem foi morto e outro ficou ferido no meio de um tiroteio. Bala para todo lado e os detalhes a gente acompanha na tela. Solta aí, diretor. Segundo testemunhas, o tiroteio começou por volta das nove da noite, nesta rua, no bairro da União. A vítima, ainda não identificada, foi atingida no peito e nas costas e morreu ainda no local. Um outro homem, que estava neste veículo, foi atingido no braço e levado ao pronto-socorro, 28 de agosto. A polícia ainda não identificou os autores dos disparos, que fugiram correndo para um matagal. Da Zona Centro-Sul da capital, a gente segue para a região metropolitana, Márcia. Amaral, em Manacapuru, uma líder comunitária foi encontrada morta. Ela foi sequestrada em Irantuba e o corpo dela foi encontrado em um ramal, na rodovia N070. Coloca na tela. Ruas vazias, casas fechadas e a lei do silêncio predomina. Nessa área morava a líder comunitária Maria das Dores, dos Santos Salvador. Ela foi sequestrada e depois assassinada a 24 quilômetros daqui, na comunidade Santa Lúcia, em Manacapuru. O corpo da líder comunitária foi encontrado com 12 tiros no quilômetro 52 da N070. É uma ameaça daqui, uma ameaça dali. Eu estava até com vontade de vender minha casa e já ir embora, porque a gente era com ela e todo o tempo, né? Ela era ela que andava para todo canto, resolvia nossos problemas e a gente sempre estava dando apoio para ela. Mas só que sempre ela falava, gente, eu estou sendo ameaçada. Nunca ninguém ligou para isso, né? Achava assim que era uma coisa. Às vezes ela chorava na reunião dela, dizia que ela estava sendo ameaçada. O principal suspeito é Adson Dias da Silva, conhecido como Pinguelão. Ele se apresentou na tarde dessa quinta-feira, acompanhado de um advogado, mas não foi preso, pois ainda não há comprovação da participação dele no crime. O caso vai ser investigado pela delegacia de Manacapuru. Aí, Amaral, esse é o suspeito que já se apresentou com relação à morte dessa líder comunitária, que foi sequestrada e depois foi morta com 12 tiros. E a delegacia de Manacapuru está investigando o caso, Amaral. A gente sai de Manacapuru e vai para Parintins, no Baixo Amazonas, onde uma história intrigante chamou a atenção da polícia. Uma adolescente de 15 anos forjou o próprio sequestro e ainda pediu resgate de 15 mil reais. Reportagem no ar. A delegada Ana Denise Machado, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Crianças e Idosos, confirmou que uma menor de 15 anos saiu de casa e forjou o próprio sequestro. A menor passou a enviar mensagens para a família, dizendo que os sequestradores pediam um resgate de 15 mil reais. E ela própria adolescente confessou que não existiu o sequestro, foi um teatrinho. Ela alega que era uma pessoa que digitava essas mensagens, que usou o celular dela, porque uma tia que mora em Manaus tem um certo dinheiro. Mas não existe essa pessoa que passava as mensagens. Ela confessou que ela mesmo que usava o celular e passava as mensagens solicitando esse resgate. Que absurdo. A gente sai de Parintins, volta para a capital amazonense com o destaque. Do início do ano, um homicídio em maio. Agora foi divulgada, Marcia Lasmar, a imagem que mostra o momento do crime. Pois é, Amaral. O caso aconteceu nas dependências de um posto de gasolina na avenida Altaz Birim, no Tancredo Neves. A gente vê que existe uma discussão entre esse rapaz de calça azul aí, roupa azulada com branco, e esse senhor de 55 anos. Esse de calça azul aí é o Williams. Ele é acusado de matar o José Silva, de 55 anos, a golpes de ferro. O Williams dos Santos, que você acompanha aí nas imagens de costa, de camiseta, ele teria agredido a golpes de ferro. Ele está com uma bermuda azul e uma camiseta branca. Você acompanha aí que os dois estão meio tenso ali no caixa, parece que estão ali travando uma conversa, um diálogo, mas infelizmente, minutos depois aí, os dois começam a discutir. A gente vê que os dois estão bebendo, os dois estão bebendo e supostamente estão ali conversando. Mas minutos depois, aparecem as imagens do Williams Santos matando o José Silva, de 55 anos, com uma barra de ferro. É nesse momento, os dois vão começar a discutir. Olha aí, ele puxa a barra de ferro e acaba acertando a cabeça do José da Silva, de 55 anos. O homem ali tenta apartar a briga, mas já é. Ele continua bebendo e sai do local. Olha só a gravidade da situação. É o Williams dos Santos matando o José Silva. Você tem foto do Williams aí, por favor? Vamos colocar na tela. Eu acho que tem uma foto no finalzinho desse vídeo. Tem uma foto. Esse vídeo foi divulgado aí pela Polícia Civil, para poder a gente tentar identificar quem é esse homem. Ele já foi identificado pela polícia para se localizar, saber a localização dele. Então, se você conhece esse homem, o Williams dos Santos tem que entrar em contato pelo 181. É o telefone que você pode dar informações à polícia, anônimo. Você não precisa se identificar. Não tem por que você se identificar. Mas esse é o Williams Santos e matou o José Silva, em maio deste ano, por volta das 4 horas da manhã, dentro de uma loja de conveniência. Amaral? Essas são as imagens, Marcelas Mar, de um homicídio cruel e covarde. As pessoas estão discutindo em um posto de combustível e contrariando a lei, bebendo. Consumindo bebida alcoólica dentro do posto de combustível e isso vai contra a lei. O problema já começa aí. Por fim, a discussão termina em uma morte. Você percebe que o William, que é procurado pela polícia, rapidamente pega uma barra de ferro. Volta essa imagem aí, diretor. Essa imagem é forte, mas também serve para identificar esse assassino cruel. E olha só, ele tira a barra de ferro, violentamente, começa a bater na cabeça da vítima e só para, ele só termina depois que ele percebe que a vítima está morta, desacordada, jogada no chão. Antes de sair, ainda pega a latinha de cerveja e vai embora como se nada tivesse acontecido. Esse homicídio aconteceu no início do ano. Essas imagens foram feitas em maio, no dia 9 de maio. E a delegacia especializada em homicídios e sequestros está procurando o William. Coloca a foto do criminoso. Violento, violento e covarde, porque atinge a vítima pelas costas. Coloca no geral porque a polícia está procurando, diretor. Ele é um covarde. E atingiu a vítima pelas costas de maneira covarde e muito violenta, tirando a vida. Tirando a vida do José Silva, de 55 anos. Observe quanta violência. A pessoa ainda tenta ali apartar, mas não consegue. E foi desse jeito que ele tirou a vida dessa pessoa, de 55 anos. Ele... O que é, diretor? Exatamente, ele está armado. Ele está com uma barra ali. Ele já andava armado e com essa barra ele vai... Saca aqui a barra, olha. Está escondida dentro da roupa. Isso aí é uma questão... O diretor está perguntando se ele já não tinha um plano para matar essa pessoa. Bom, isso fica a critério da polícia que faz a investigação. Mas, no primeiro momento, se havia ou não um plano, ele vai responder por homicídio. Se ele fez isso a mando de alguém, é quando ele for preso, aí ele vai ser ouvido e em depoimento ele vai ter que explicar. Inicialmente, o que a gente percebe é que houve uma discussão dentro do posto de gasolina, onde eles consumiam bebida alcoólica. Volta lá a imagem da discussão, diretor. Volta a imagem da discussão dentro do posto de gasolina, Cristiano, por gentileza. Dentro do posto, no momento em que eles estão no caixa. No momento em que eles estão no caixa, eles já estão ali discutindo, se estranhando. E é aí que tudo começa. Aparentemente é aqui, ó. É aí que começa a discussão. Ele chega, já conversa ali, já começam a discutir como se houvesse ali já uma rixa antiga. A barra de ferro está escondida dentro da bermuda do William. Está escondida aqui, ó. Dentro da bermuda e em um momento ele chega até ajeitar. Ele olha aqui e está ajeitando a barra de ferro. Volta aí, Cristiano, volta aí. Ele ajeita a barra de ferro e a vítima, o José, vê. Olha aí, ó. Ele vai ter um momento em que ele está ajeitando, olha aí, ó. Ele vai ajeitar a barra de ferro que está presa. Presa ao short. Presa ao corpo. Logo depois, quando eles saem do estabelecimento, aqui na porta. Volta a imagem lá da porta agora, Cristiano. Olha aí, ó. Dá para ver nesse momento que ele está ajeitando a barra de ferro. Logo depois, eles saem, coloca lá a imagem, Cristiano, do lado de fora. E brutalmente, de maneira covarde, o William atinge a cabeça da vítima com vários golpes dessa barra metálica, sem nenhuma chance de defesa. Observe. Sem nenhuma chance de defesa, a vítima está de costas. A vítima está de costas. Quando ele bate na nuca, a vítima sente aquilo ali, desmaia, né? Desmaia. E quando cai no chão ali, quando vai, quando tomba, olha, a vítima vai tombar e tomba de costas para ele. E ele continua batendo até levar o José, de 55 anos, o José Silva, à morte. Foi um crime cruel. É um crime muito cruel e covarde, que é investigado pela Delegacia de Homicídios. E a gente encerra esse comentário com a foto do William. Coloca de novo aí. Quem tiver informações sobre o paradeiro do William, esse é o William dos Santos. Assassino. Cruel e covarde. Ligue para 181. Sua identidade será mantida em sigilo. Se quiser, ligue diretamente para a polícia pelo 190. Ele é procurado e é muito perigoso. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 23 minutos. Está chegando Márcia Lasmar. Dica especial, você sabe, é com ela. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho. O Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 24 minutos. Nós vamos voltar a falar ao vivo com o nosso repórter Comunidade, que hoje voltou ao jardim de infância para mostrar a importância da relação das crianças com a comida, Fred Rocha. Fala para a gente aí qual é o objetivo desse projeto e dessa atividade em grupo. Isso mesmo, Amaral. Nós voltamos a falar aqui da zona oeste da capital, na creche Gabriel Pedrosa, porque nós mostrávamos agora há pouco esta salada de fruta que as crianças estão fazendo aqui, nesta feira gastronômica. Estão aprendendo a importância de cada nutriente, de cada fruta. E por isso agora nós vamos saber de onde foi que surgiu essa ideia. A gente sabe da importância, né? Mas nós vamos conversar aqui com a enfermeira da creche, a Dária Kess. Dária, de onde foi que surgiu aí a ideia de promover essa feira gastronômica para as crianças? A ideia surgiu devido às crianças estarem trazendo constantemente produtos industrializados de casa para alimentação na hora do lanche. E apesar da creche oferecer o alimento necessário para elas, ricos em nutrientes, vitaminas, elas traziam muito essa alimentação de casa, que não é propícia para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Então nós passamos a trabalhar a pirâmide alimentar na sala de aula, para que elas percebam a importância que as frutas, as verduras, os legumes trazem para o crescimento e desenvolvimento delas. E com isso elas levarem esse aprendizado para casa e fazerem com que os pais sejam estimulados a adquirirem alimentação saudável em casa também. Agora cada criança aqui está cortando aqui um alimento, uma fruta e aqui a gente vai conversar um pouquinho com elas, né? Vamos saber aqui do que elas gostam mais, do que elas estão aprendendo. Deixa eu conversar aqui com a Ana. Ana, tudo bom com você? Tudo. O que é que você está cortando aí? Banana. Você gosta de banana? Gosto. Você sabe algum nutriente que tem na banana? Você aprendeu com a professora? B6? Vitamina B6. Olha só, eu só esqueci um pouquinho, mas ela já sabia, tá? Puxa, que legal. Vitamina B6, que a doutora aqui, que é nutricionista, ensinou aqui para essas crianças, né? Sobre a importância dos alimentos e aí também é a vitamina B6. Aqui com a nutricionista Soraya Balbi. Ô nutricionista, qual é, quais são dessas frutas aí as mais importantes para a faixa etária dessas crianças? Olha, o abacate é essencial, a banana porque ela tem o potássio. O abacate ele tem a gordura saturada, mas é uma gordura do bem, né? Já foi comprovado, né? Não exagerar, claro. A maçã, que ela tem fibra, vai melhorar o intestino da criança, né? Na hora da evacuação, dela evacuar, né? A uva também, ela tem água, né? E que é mais o mamão, que ele também facilita, né? O funcionamento do intestino da criança, né? Agora é importante as pessoas saberem em casa também, os pais no caso. Eu pedi aqui para o repórter cinematográfico, o Anderson, mostrar aqui as crianças cortando os alimentos. Que a educação começa na escola, mas em casa também os pais têm que incentivar este consumo, não é isso? Ah, com certeza. A educação tem que sempre vir da casa, né? Dos pais, quem é responsável pelos filhos, né? Para poder orientar e falar que o alimento industrializado, para essas crianças, não servem, né? É assim, para o seu desenvolvimento, né? Seu aprendizado a cada dia, né? Então, os alimentos assim, eu sei que hoje em dia os alimentos estão caros, né? Mas tem pais assim que podem fazer uma focinha, comprar um maracujá, um frango, né? Evitar assim, salsicha, né? Sardinha, nada contra, né? Mas, em relação às crianças, né? Temos que preservar. Alimentos mais saudáveis. Agora eu quero saber o seguinte, se as crianças já aprenderam aqui as frutas, se elas já conhecem as frutas. Oi, enfermeira, me ajude aqui. Vamos lá. A primeira fruta daí. Não vamos começar por aqui. A primeira fruta daqui. As crianças sabem qual é? Quem lembra o nome dessa frutinha aqui? Abacate. Bem forte. Abacate. Essa segunda. Essa. Maçã. Maçã. Maçã, muito bem. E essa aqui? Banana. Muito bem, banana. E essa? Uva. Uva. Essa aqui? Laranja. Laranja, muito bem. E essa? Nós temos o? Mamão. Mamão, muito bem. O mamão, elas esqueceram já um pouquinho, né? A primeira foi forte. Elas estão aos poucos a aprender, né, Amara Augusta? A gente mostrava aqui, olha, essa pirâmide que mostra a importância. Os alimentos mais saudáveis estão no topo, a gente observa aqui, né? E embaixo, olha só, a gente observa aqui, olha, pirulito, o bombom, o iogurte, que é algo industrializado e que prejudica muito. Por isso nós vamos conversar aqui com os pais, porque os pais também estão sendo orientados nesta situação, né? De colocar na lancheirinha da criança aquilo que é nutritivo, aquilo que é importante. Você algum dia já colocou na lancheira do seu filho iogurte? Sim. Vai fazer isso de novo? Não. O pai coloca na boa intenção, né, de levar para o filho um alimento, não é isso? Isso mesmo. E o que você está aprendendo aqui que você pode depois repassar para o seu filho? Que maçã tem fibra, que banana tem vitamina A, B e várias outras coisas. Ok, muito obrigado. Tá aí então, a importância de saber aí os nutrientes, né? E orientar as crianças em casa, o que elas aprendem aqui na escola, também é importante que se propague em casa, né? Que todos os dias coloque ali na lancheirinha esses alimentos importantes. Agora daqui a pouco nós vamos voltar para falar o seguinte, é tão importante orientá-las no âmbito alimentar nesta idade, porque tem a questão da obesidade, que é uma coisa que vai também chamando a atenção pelo lado negativo na medida que a criança vai crescendo. Então ter aí uma alimentação saudável, regular, desde essa idade, é muito importante. Mais uma vez nós vamos conversar com a nutricionista que vai aí nos orientar sobre essa questão da obesidade, a importância de manter aí uma alimentação bem saudável para essas crianças. Amaral, daqui a pouco eu volto direto da Zona Oeste, aqui da capital. Obrigado, Fred. Obrigado pelas informações ao vivo, informações importantes que os pais que estão em casa nesse momento, Marcelo Asmar, precisam ficar atentos, principalmente aquela criançada que vai sair daqui a pouco para a escola. Pois é, Amaral, é importante saber o que colocar direitinho na lancheirinha da criança, quanto de alimento vai se colocar na lancheira da criança, porque tem criança que dá trabalho para comer, viu, Amaral? É verdade. Aí eu... Marcelo Asmar, quanto de alimento você coloca na sua lancheira? Porque você tem uma lancheira. Eu tenho, eu tenho uma lancheira, eu coloco só duas frutas, uma fruta pela manhã e uma fruta da tarde. Como é? Duas frutas? Duas frutas e nove. Duas frutas? Aí, Amaral, duas frutas. E aí a pessoa vai olhar dentro da lancheira da outra, vê que é uma banda de mamão, sabe aquele mamão assim desse tamanho? É uma banda inteira, uma coisa enorme. Isso aí é melancia, Marcelo Asmar. Até melancia já foi parado. Desse tamanho aí é melancia. Não, tem mamões assim, meu filho, que são assim, já é, mata a fome na hora. Bacana, hein? São 11 horas e 32 minutos. Vem comigo aqui, Carlinhos, vamos falar com a banda EV5, a Evelyn, que é a vocalista da banda, está aqui com a gente hoje. Agradeço a presença de vocês, apresenta todo mundo. Bom, nós que agradecemos, né? Eu sou a Evelyn, a vocalista, o Eduardo, o guitarrista, Hélio, o baixista e o Matheus, o outro guitarrista. Estão faltando dois, né? Não, estão faltando um, na verdade, que é o Felipe, o baterista, mas não pode vir. O Felipe está fazendo o quê? Está estudando. É, vocês podiam mandar um abraço especial para o Felipe, depois o programa vai para a internet, né? Vamos fazer o social com o Felipe? Felipe, abraço para você. Abraço para você. Fez o social. Olha, Evelyn, fiquei sabendo que o empresário da banda é o diretor Ivana Cimenta, é isso mesmo? Olha! Peguei todo mundo de surpresa, mas se for verdade, tu já pede dele aquela verba especial para renovar os instrumentos, né? O empresário tem essa, não é que tem essa via aí? Não, estou brincando, estou brincando. Fala um pouquinho da trajetória da banda de vocês, o que vocês tocam, qual é o trabalho de vocês, o que tem de inovador? Pois é, a gente está há um ano já, a gente fez em junho um ano, e assim, a gente tenta misturar o reggae com o rock. Porque, a princípio, éramos uma banda de rock, mas aí a gente pegou e tinha influência do reggae, muita influência, e a gente falou, vamos misturar, vamos fazer isso. Aí saiu agora. Eu fico imaginando essa mistura, assim, passou pela minha cabeça aqui, tribo de jar e metálica, sabe? Assim, eu fiquei tentando fazer aqui uma... Eu fiquei tentando fazer, mas eu acho que é um desafio bacana, e por ser inovador, eu acredito, acaba trazendo uma característica nova para a música de vocês. É o que a gente percebe aqui, eu só ouvi uma até agora, mas daqui a pouco a gente vai ouvir mais. Queria que vocês falassem sobre a agenda de shows, contatos, isso é importante. Bom, o contato, para quem quiser, é só ligar para o número 993-55-0242, ou... Isso, tem dois números, na verdade, mas esse é o... Esse é o principal. Isso. Aí, também, nossa agenda de shows estaremos dia 29 no Debi Elvis Pub, mas já tem programação desde hoje lá, hoje e amanhã, tem ótimas bandas que vão tocar também, mas dia 29 estamos lá. Bacana, sol de bola, você que está acompanhando o programa agora vai curtir um pouco mais de EV5, é com vocês. Então vamos lá, um pouco de reggae rock. Se inscreva no canal. Depois de três anos que a mamãe acabara de falecer, recebi uma carta de que eu pensei que nunca mais iria aparecer. Quando lhe tinha palavras da maga, a esponjinha sentir o papel ainda molhado de lágrimas ou coisa assim, a carta dizia assim. Cansei de São Paulo, resolvi mudar de estado pra poder esfarecer. Deixei meu cabelo crescer. Meu pai é Rastafari. 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 Cansei de São Paulo, resolvi mudar de estado pra poder esfarecer. Deixei meu cabelo crescer. Deixei meu cabelo crescer. A minha bala por fazer não sabia se engordar ou se emagrecer. Até que pensei como um cara na minha idade. Tive você com 16, precisava de mais liberdade. Subi no caminhão e sem direção. Como um covarde, cheguei no Maranhão. Aqui estava mais confiante e feliz com vários amigos fazendo um regue raiz. Mandei essa carta pra você não se espantar. Aqui está meu endereço, venha me visitar. Fui visitá-lo e ele estava bem mudado. De cabelo Rastafari enrolando vaziado. Foi aí que eu percebi que ele estava mais resado. Com ideias reversas, com o olho avermelhado. Mas perguntei porque tinha isso na mão. Se quando eu usava me diziam que não era bom. E respondeu humildemente. Faça sua cabeça e se sente com a gente. Meu pai é Rastafari. E 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 meu pai é Rastafari.